Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte pra você Olá Jornal, mão lá em cima Todo mundo lá em cima Vai pra cima, pra cima, pra cima Nas palmas E o ritmo Alô, Maria E aí, coleguinhas do Visão Diária Eu sou a Simone Eu sou a Simária Eu sou o Naldinho Nós somos o Forró do Moído E a gente também acessa esse site maravilhoso Porque esse site é ótimo Se for preciso Eu dou um tiro no teu planeta Nas asas de um avião Na cada de um problema Se possível pra sair da solidão Ter você de novo No meu coração Se for preciso Eu dou um tiro no meu planeta Nas asas de um avião Na cada de um problema Se possível pra sair da solidão Ter você de novo No meu coração Corta um louco, escuta aí Receba essa camada, meu bem Bora, Muridão Oh, delícia Toma o jovem, toma o jovem Toma o jovem, toma o jovem Essa é a melhor peça do meu Brasil Isso é o carro, meu Muridão Bora, Correguinha, vai Quando chega a noite E bate o rio da sol e dou-me Saudades suas quando chega a noite Tô ficando olhando para o céu E conversando com a lua Quando chega a noite E bate o rio da sol e dou-me Saudades suas quando chega a noite Tô ficando olhando para o céu E conversando com a lua Mas com a lua é tudo o que tem por fazer Pra ter o seu amor de volta e pra lhe saber Perguntando a ela onde te encontrar E o que fazer na minha vida pra você voltar Eu faço tudo até loucura Saudades suas quando chega a noite Eu fico olhando para o céu E conversando com a lua Quando chega a noite E bate o rio da sol e dou-me Saudades suas quando chega a noite Fico olhando para o céu E conversando com a lua Perguntando a ela o que tem por fazer Ter o seu amor de volta e para sofrer Perguntando a ela onde te encontrar O que fazer na minha vida pra você voltar Eu faço tudo até loucuras Joga pra cima que eu vou sair Se for preciso eu dou um giro no planeta A transagem é um avião na canta de pometa Mas se possível pra sair da solidão Chego assim de novo no meu coração Se for preciso eu dou um giro no planeta A transagem é um avião na canta de pometa Mas se possível pra sair da solidão